E hoje aqui na rádio Gazeta FM, um papo super legal. Ele está fazendo o maior sucesso, mas ele é tão legal que ele veio aqui bater um papo com a gente. Só dá ele hoje, Gabriel Diniz. Tudo bem? Coisa boa, tudo bem. Mais uma vez a gente aqui. Que bom sempre montar o celular, estar aqui na Gazeta. É muito bacana pra mim. É um prazer ter você aqui falando de sucesso, né? Gabriel Diniz, GB hoje, mais tocado no Brasil. Como você se sente sendo o artista mais tocado hoje no Brasil? A gente fica muito feliz. A gente sempre esperou trabalhar a música de Enrique pra ela ficar conhecida, né? E não imaginava ser um hit, ser a primeiro lugar em todas as rádios do Brasil. Como você falou, a música mais tocada do Brasil. Se a gente é tipo um sonho, né? Que a gente está realizando. Por um trabalho que a gente vem fazendo já há um bom tempo. Eu vou fazer 14 anos de música. E graças a Deus, Deus está abençoando. E o Brasil agora está enxergando a gente de uma forma bem especial. O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Porque eu não passo com você Agora sim, você tira a sarro hoje do safadão que falou não grava Do Gustavo Lima que também ia gravar, não gravou E tal assim aí Na verdade é comum acontecer isso Ter músicas no repertório Principalmente quando você vai fazer um projeto, um DVD, um álbum Ou um EP E as músicas caírem Aconteceu no meu E foi pro outro artista e foi sucesso Eu acho que música tem muito de identidade Acho que tem endereço Na verdade, a música tem endereço Às vezes roda, é comum pro caramba Roda em repertório dos artistas e cai na mão de uma pessoa Que acontece E isso foi no caso do Gustavo E o Wesley Porque assim, a música tem que arriscar muito Ela é arriscada a música Jennifer E tinha que ser Mas eu apostei O Wesley a priori não achou muito bacana Mas depois embarcou comigo nessa ideia E foi, toda a minha equipe veio comigo Apostaram em mim E a coisa andou E a gente, graças a Deus, tem esse sucesso Que é a Jennifer O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você O nome dela é Jenny, Jenny, Jenny Encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser Você já usou alguma medida social assim pra encontrar alguém, pra marcar um encontro? Não, só foi na música É, não propriamente o aplicativo de relacionamento Mas hoje a rede social ela ajuda muito, ela facilita muito o encontro de pessoas que estão distantes Então assim, a gente tem a oportunidade de estar tendo contato com pessoas que a gente não poderia ter se não fosse a rede social Com certeza, né? E aí você também sempre inovando Safadezinha agora foi lançado Uma música super também gostosa É bacana Já veio uma musa de 82 anos De 82 anos, ele tá sendo Não, ele é o máximo, né? Uma gracinha aquela senhora Você conhece ela pessoalmente? Conheço, Dona Ivanete Dona Ivanice, na verdade Ela é muito bacana Ela é uma resenha assim No dia a dia mesmo E no clipe ela se soltou Ficou vontade pro caramba Ela é a vizinha que acha ruim Porque eu tô com a Maria Fazendo safadezinha E incomodando ela aqui Do que tá querendo dormir Essa safadezinha vem Num clipe muito legal Vem de uma ideia Da que a gente lançou um álbum completo Que se chama GD à vontade Pra fomentar toda a galera Que tava querendo escutar o GD Querendo escutar o Gabriel Diniz No carnaval Não só escutar Jennifer Então a gente colocou aí Um álbum completo Que tem músicas de vários estilos Pra tribos, né Pra galera Vários segmentos Muita gente tem um romântico Tem um pouquinho mais agitado E assim sucessivamente O Gabriel Diniz não é só música assim Não, a música romântica dele Eu fico apaixonada Quando eu ouvi o trabalho todo Ele canta muito música romântica Que aí você pode mostrar aquele seu lado Voz mesmo ali, né Porque os outros também tem uma interpretação tal Mas a romântica, né O artista eu acho que ele mostra, né Mostra mais O que ele canta E ele canta Gente, eu fiquei apaixonada pelo trabalho Quando eu notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Quando eu notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Eu acho que um lance bacana do nosso trabalho é esse A gente está com uma música que fala de amor Mas que é para cima E a gente consegue inserir isso dentro do show também, né E mostrar o lado romântico Mostrar o lado agitado A gente usa roupa diferente Nosso show é bem eclético Eu acho que as músicas pegam Quando a pessoa Você canta uma música A pessoa fala Nossa, é para mim É, se identifica, né Você conta histórias Uma história de pessoas, né São várias pessoas Eu sempre quis Eu sempre quis Estar dentro do dia a dia das pessoas Só assim eu acho que eu conseguiria ser escutado Todos os dias Então assim, a gente tem playlists em plataformas Que a GD na academia GD para sofrência GD volta por cima E todas a gente tem músicas Para cada situação do dia a dia das pessoas Para que esse hábito seja criado E o público escuta o GD sempre E quem chorava hoje Quem sorria Hoje chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora E quem chorava hoje Quem sorria Hoje chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora Você acha que o que está acontecendo hoje em dia É que as pessoas têm que tomar muito cuidado Com o que falam Assédio e tal Está prejudicando um pouco a música? Está prejudicando tudo Eu acho que a globalização Está engolindo o ser humano O politicamente correto Está engolindo o ser humano Porque hoje em dia Eu acho que não só o compositor Como o cantor também A gente tem um problema grande Em relação a estar escrevendo Quando a gente vai para escrever A gente fica com medo de Não, não vou poder falar disso Não vou poder falar daquilo Ou vou falar só desse tipo de pessoa Tenho que falar dos dois Para não deixar um grupo Fora disso Porque vai pegar mal E eu acho que o pior A pior profissão que está sofrendo com isso Eu gosto muito do humor De brincar Nas minhas redes sociais Eu acredito no sorriso Além da música Eu não só produzo música A gente tem um conteúdo muito bacana De humor Dentro das minhas plataformas Dentro das minhas redes sociais Mas o humorista está sofrendo muito Vocês pensam que tudo é fácil Tudo é flores Aqui também tem espinhos Não é só ganhar dinheiro não A gente atolou o carro E estamos esperando o resgate De Renan no helicóptero Agora você tem esse ano turnê fora do Brasil Como que a gente está na CBTV Em Orlando Toda a Flórida Coisa boa Fala pra gente lá Ano passado a gente já fez A gente fez a Europa Fez os Estados Unidos também Fez Orlando E esse ano a gente está Em agosto A gente vai fazer Miami Boston E Newark Então A galera dos Estados Unidos Pode esperar Que vai ter muito GD Vai ter Jennifer E vai ter essa energia Daqui do Brasil Nos Estados Unidos É bem legal Quando você se apresentou No passado lá Como que é essa energia Você está com o povo brasileiro Lá Sentimento de falta Do Brasil Das coisas Eles sentem muita falta Eles gostam de dançar Ainda mais Gostam de dançar O forrozinho Gostam de escutar O Santa Meia de A Sofrência E a gente tem músicas Para todos os estilos A gente tem a música A Sofrência do GD A gente tem o forrozinho Do GD E eles acham bacana Isso A gente chega lá E fazer um show eclético Como a gente faz aqui Graças a Deus A gente tem uma faixa De fãs Muito Da criancinha Ao idoso Por ser esse Eclético Por ser ousado Por ser espontâneo E lá nos Estados Unidos Não é diferente O público adora E a gente Volta todo mundo Para dançar E para ser feliz E matar um pouquinho Da saudade É Com certeza A gente tem muita pergunta De fã sua Mas nós selecionamos algumas aqui Vamos ver quem te mandou aqui A Isabela Gomes Ela pergunta De qual Jennifer Veio a inspiração Para a música Você já disse isso Mas existiu alguma Jennifer Especial na sua vida Ou não? Na minha vida? É Ou na vida de quem? Porque foram oito pessoas Que fizeram Oito compositores E a história da composição É a seguinte Eles saíram Para lanchar Dois dos compositores E uma menina Veio e abordou um E disse Opa, tudo bem Aí quando eles saíram O outro fez Um namoradinha nova Ela disse Não, ela é do Tinder E tal, tal, tal E aí eles ficaram Com isso na cabeça Que era do aplicativo De relacionamento E aí veio A história da música Que o nome da menina Era Cindy E aí acabou Cindy, Tinder E aí acabou Que virou Jennifer E aí foi E ficou, acho que é legal Mas o que é Cindy É mais popular É mais top Cindy Jennifer Catlin Com K, Y E assim É quase uma senha É verdade Não, é verdade Arroba 2.0 Jennifer N, N, Y Y Nifer Jennifer A Bruna Aí disse Lava a criança É pra falar A Bruna Ela quer saber Se foi a ideia Sua mesma Maravilhosa Assim De chamar a Mariana Xavier Pra fazer Foi Eu dei a ideia Pra equipe E a equipe Logo aceitou Entendeu A história E a vibe E graças a Deus Deu muito certo Foi muito 10 A Bruna Brandão Ela quer saber Onde você comprou Essa camiseta Maravilhosa Essa camiseta Essa camiseta Eu ganhei Do amigo E agora De Fortaleza Ele me deu Nem sei Acho que ele comprou No shopping mesmo Mas a galera Mas todo mundo Tá fazendo A gente tá com a nossa loja No nosso show Eu pensei Eu tô fazendo a loja Que é um site mesmo E dentro do site Tem uma página Que é o Bazar Beneficente Então o público Vai poder acessar esse site E ir nesse Bazar Beneficente E comprar peças de shows E todo esse valor Vai ser revertido Pra instituições De caridade Nossa isso é muito legal A gente acessa lá E compra Que é super legal Poder ajudar as pessoas Quem avisa amigo é Mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado E você não deu ouvidos Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Parabéns pelo trabalho Obrigado Sucesso Muito, muito, muito Tenho certeza Liberar por muito tempo Com coisas novas Sempre mostrando pra gente A alegria Que é que a gente precisa E que a gente se encontre Cada vez mais Com certeza Muito bom estar aqui com você Obrigada Valeu, gente Beijo, tchau Tchau, gente Valeu Tchau O pior é que agora Você tem que colir no choro Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma nem duas sem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo Que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma nem duas nem três Falei sério e você brincou E quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou E o pior é que agora Sem ter que engolir o choro Porque eu não te quero mais Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Vem, vem Não me diga que eu não avisei Não foi uma nem duas nem três Falei sério e você brincou E quando eu digo que acabou, acabou E quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que acabou, acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma nem duas nem três Falei sério e você brincou E quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Vem Isso aí, GD Acabou, acabou É nóis Sim Acabou de começar, safadão Vem GD na ilha Sucesso Valeu Safadão Obrigado Tamo junto Tchau